Oi, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia para você que nos acompanha. Elivaldo, nós já temos aí o MDB em reuniões, preparando estratégias para a sucessão do prefeito Firmino com a candidatura do ex-deputado Dr. Pessoa. Verdade, Nádia. Foi ontem à noite um encontro, digamos assim, da cúpula MDBista que está à frente da pré-campanha do pré-candidato Dr. Pessoa aqui na capital piauiense. E com uma decisão importante. Sai o coordenador de campanha do MDB para as eleições em Teresina. Ontem, no encontro que reuniu o presidente da Assembleia, Temista Cruz Filho, o deputado Henrique Pires, e o presidente da Câmara, Jeová Alencar, fez o convite, formulou o convite e o convite foi aceito para o ex-ministro João Henrique Souza, que está aqui em Teresina, nesse período aí de pandemia, e ele vai ser o coordenador de campanha. João Henrique tem uma vasta campanha nesse tipo de missão. Não só como candidato, como também candidato a cargos no Parlamento, lá da Câmara Federal, como também em coordenações de campanhas para o governo do Estado e também até mesmo para a Prefeitura da capital. Portanto, aí já começa a ter um certo, um certo volume, do ponto de vista organizacional, a pré-campanha MDBista aqui na capital. É, Levaldo, ontem nós tivemos a aprovação pela Câmara dos Deputados e o Congresso deve promulgar ainda hoje, daqui a pouco teremos mais detalhes com o Délio Rocha, a PEC, que adia as eleições realmente para novembro. Primeiro turno, dia 15, segundo turno, dia 29 de novembro. Isso já está mexendo também com os partidos aqui no Piauí. Mexe-se, Nádia, porque altera o calendário com os prazos a vencer. Por exemplo, as convenções partidárias pela nova PEC, o que já foi aprovado na Câmara e no Senado, as convenções ficarão aí para o final de agosto, início de setembro, a propaganda eleitoral, por exemplo, lá para setembro. Então, os partidos ganham tempo. O que vai acontecer, por exemplo, com a decisão do PTB, quem sai uma candidatura própria, a aliança do PL, quem será um vice, do PT da mesma forma, até mesmo da coligação palaciana, o PSDB, que ainda não definiu o vice do pré-candidato, Cleber Montezuma. O tempo aí, maior, mais esticado, permite não só uma pré-campanha mais eficaz, de maior visibilidade para que as decisões ocorram. Agora, o que já está definido mesmo é o rumo dos republicanos. Durante a semana, Nádia, ventilou-se aí bastante, houve muito comentário de bastidor sobre a possibilidade do pré-candidato Fábio Abreu atrair para a vice, para a sua chapa, o nome indicado pelos republicanos. Ontem, eu recebi um vídeo do vereador Levino de Jesus, que é o presidente do partido no município, e ele esclareceu de uma vez por todas qual será o rumo dos republicanos na eleição de Teresina. Vamos acompanhar. Eu recebo, assim, com um espanto essa notícia de que o republicano estaria em outra chapa ou que eu seria candidato a vice de alguém. O meu objetivo é buscar a minha reeleição e aliado ao candidato do prefeito Firmino Figo, porque nós já estamos juntos desde a época, então, prefeito, simplesmente, estamos juntos com o PSTB. O prefeito Firmino Figo me deu a honra de me chamar para fazer parte da sua equipe, inclusive. Então, não há nenhum motivo para nem eu estar saindo da chapa e nem para eu estar saindo de vice. Olha, Nádia, essa é uma decisão importante porque circulou aí que poderia indicar o vice, já teria até nomes para compor a chapa do deputado federal Fábio Abreu, que é pré-candidato pelo PL. Mas, se depender do diretório municipal e do vereador Levino de Jesus, e também com o apoio do outro vereador do partido, que é o Caio Bucá, o partido fica mesmo na base de apoio ao prefeito Firmino Filho numa aliança com o PSDB. Vamos voltar com o Fenelon Rocha. O Fenelon tem informações para a gente sobre a reforma administrativa do governo federal. Fenelon, mais uma vez com você. Bom dia para você, Elivaldo. Olha, o Congresso não quer abrir mão da condição de protagonista. No caso da reforma da Previdência, lá atrás, a gente viu o governo até apresentando, ano passado, uma proposta, mas o Congresso tomou a frente e fez ele mesmo a reforma. Nessas duas reformas em pauta agora para esse semestre, a tributária administrativa, o Congresso está tomando a frente sem esperar sequer propostas do governo federal. A tributária já está praticamente desenhada. E esta semana, o Congresso deu curso a uma série de discussões sobre a reforma administrativa. A frente parlamentar pela reforma administrativa fez uma série de discussões de segunda até ontem, ouvindo vários segmentos da sociedade para dar forma a essa proposta. Um deputado do Piauí, o deputado Flávio Nogueira, faz parte dessa frente pela reforma administrativa. Uma frente que quer desenhar o funcionamento, a estrutura do serviço público. Porque eu conversei ontem com o deputado Flávio Nogueira e ele disse que a grande preocupação e a grande oportunidade da reforma administrativa é modernizar o Estado. Vamos ouvi-lo. Temos estudos aprofundados para fazer uma reforma que valorize muito o servidor público. Isso, como também a prestação de serviços, diminuir essa morosidade burocrática que atrapalha muito o desenvolvimento do país e o relacionamento Estado e o público. E também fazer com que os concursos públicos possam ter, de fato, as pessoas que passam através do merecimento. Nádia e Elivaldo, a grande preocupação dessa reforma é criar condições muito específicas, por exemplo, para o ingresso. O deputado Flávio Nogueira está cuidando exatamente do processo da discussão sobre seleção e estrutura de carreira. E ele disse que o Estado tem que ser mais rigoroso na hora do ingresso, na hora do concurso, e incluir, inclusive, mecanismo que gere remuneração diferenciada em função da produtividade do servidor público, Nádia. Pois é, Fenelon. E o governo ainda não avançou nas respostas para essa reforma administrativa tão esperada, não é, Elivaldo? É verdade. Esse assunto aí com a palavra do deputado Flávio Nogueira, Fenelon, revela que o Congresso parece que vai assumir o protagonismo também nessa reforma administrativa, porque até agora o governo promete, mas ainda não enviou o que pensa, o que planeja para o setor administrativo federal e também do país como um todo. Assim como protagonizou a reforma administrativa. E também a previdenciária, né? A previdenciária. Desculpa, a previdenciária. E a tendência de fazer o mesmo até mesmo com a tributária, né, Nádia? Pois é, Elivaldo, vamos à última de hoje? Olha, Nádia, esta semana o Tribunal de Contas do Estado divulgou uma lista de gestores inelegíveis por problemas lá jurídicos em relação a reprovações de contas, condenações no Tribunal de Contas do Estado. Isso cai assim como um alvoroço que você não faz ideia, principalmente no interior do Estado. Nós recebemos uma certidão, ou seja, uma revisão dessa lista e que beneficia o ex-prefeito Edilson Capote, lá de Barras, do PSD. Lá, os adversários já estavam festejando que ele não seria mais candidato porque ele estaria na lista dos inelegíveis do Tribunal de Contas do Estado. Aí, essa certidão garante que, pelo menos, com relação ao TCE, Edilson Capote, pode sim seguir com a sua pré-candidatura lá no município de Barras, na região norte do Estado. Aí, Alivaldo Barbosa que volta para a rádio Cidade Verde, está no Auacorda Piauí com ele, o Joelson Giordani, mais tarde no Jornal do Piauí, aqui na TV Cidade Verde, amanhã, sexta-feira aqui, né? Com certeza. Sete horas cedinho. Vamos sextar amanhã. Vamos sextar, se Deus quiser. Alivaldo, até lá. Bom dia, obrigada.